Olá gente, aqui é a Tania Pumulto. Estamos indo pra onde, Alê? Na décima parada, né? Do adversário, aqui de Pernambuco. A gente tá fazendo esse make-off aqui, pra quem eu não sei, pra alguma coisa no YouTube, lógico, né? Tá bom, vocês vão ver a bagunça agora aí, viu? Lá no palco e depois no trio. Foi!